Queria jogar COD, mas jogar contra nego do PC é complicado. Não, mano. Pode ter certeza que o console tem um M-Assist monstruoso e vai te ajudar a jogar. Mas dá pra desabilitar, quem joga no console consegue desabilitar. Dá pra desabilitar também, tem isso também. Só vai demorar um pouquinho mais pra achar a sala, mas não vai ser um problema. Mas vai por mim, mano. O M-Assist é monstruoso no console. É pra compensar esse negócio aí. Gente, eu vou cair no contrato e aí eu encontro com vocês no mercado, tá? Beleza. Cinza Smart. Cinza Smart, eu morro em instantes no bagulho. Mas, gente, eu não sabia que se votasse em mim eu saía. Gente, eu pedi pra votar em mim achando que eu ia ganhar, gente. Eu acho que eu entendi o que que tá causando o meu paraquedas de abrir, mano. É quando alguém rela em ti, mano. Quê? Caralho, ninguém tá coçando em mim então, velho. Eu devo estar fedendo, irmão. Mas não passa nem perto de mim, gente. Tão feio, tão feio que todo mundo morreu. Caralho, até o Buddy tá celebrando lá a saída do Daniel. Ah, é você, demônio. Satanás. Corre, desgrama! Vamos ali, vamos ali, cola nele deles. Peraí. Peraí, o Partido marcou. Já passou, já passou pra direita. Tô vendo dois. Dois comigo na direita. Eu tô chegando sem arma, hein. Eu não tenho armas, eu repito, eu não tenho armas. Aqui, onde? Aqui, aqui, aqui é um comigo. Não, 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 tem dois, tem dois, tem dois. Granada no meu pé. Ah, nas minhas costas tem. Para de estranhar ele, Pedro. O que é essa? Que juizinho aí, mano? O que é? Nada decoy, velho. Olha você aqui, bobão. Ah, esse decoy engana muito. E comigo? Hum, tá sem placa. Ainda são dois, são dois. Ele jogou uma bossa em Bery. Cuidado, Partido, não é bossa muito, não. Bossa em Bery. Nossa! Partido da cover. Da cover, da cordão. Tô muito opomiado, vai. Tá ali esperando a gente. Lixo! Vambora, caralho! Acabou o BBB, mano. Vambora! Eles estão no telhado. Vamos rushar eles. Eu tô sem colete, mano. Não dá, não. Se rushares, morreres. É aqui, Drissi. Oi. É, eu também tô sem colete, na verdade. Ah, mas agora que eu vi que a bounty... Eu pensei que eles fizeram da bounty. Ah, foi seco. Mas que bunda, velho. Eu não acredito que esses malucos estão no taça. Peraí, peraí. Tem um cara caindo pra casa aqui do lado. Eu vou tentar subir por aqui, velho. Mano, eu não acredito nisso. Nossa, na moral, velho. Não, fã, o que é? Só tacou, peraí. Peguei, peguei. Calma. Tão dois aí, cuidado. Ah, apareceu mais um, fã. Que perdão. My bad. Tentei, fã. Tentei. Para nem fudendo, o cara tava acampando ali. Nem fudendo, que esse cara ficou atrás da porra. Ó, mano, vai tomando com esse jogo. Ai, eu vou te chutar. A falta de sorte que eu tenho é uma... Eu quase dei o tipo 4. Caralho, eu peio, eu peio, eu peio, eu peio, eu peio. Eu peiei o maluco. Que? Caraca, o que é isso? Os caras usam isso, porque você picha de vermelho, você vê melhor, caralho, do outro. Não vai pensar nenhum. Você fica pichando todos os inimigos, não tá na frente. É sério, mano? Eu não sabia que dava pra fazer isso, velho. Que loucura. Ai! Caraca, que da hora, velho. Calma aí. Mano, chega, 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 chega. Eu não quero mais. Não chuta. Chega, chega, chega. Eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Não, não. Drizzy, não. Eu não quero, não te suportar por isso. Não, não, André. Não, Drizzy. Não desista. Papacique, tu perdeu? Não, eu vou perder agora. Tá no cu largo? Mas que desgraçado, né? Senta o dedo, dá um tiro não. Três. Perdeu? Perdi. Nossa, tudo luteado aqui, mano. Juntar e vi. Nossa, mano. É, guys. Hoje é esse dia aí. Tudo luteado com a Chief. Nossa, foi demorar dois anos pra juntar dinheiro, mano. Um dia triste, hein? Um dia triste, hein? Um bom lugar pra ler. Foda-se, eu vou puxar esses puto. Vai, Funk. Vai, Funk. Vai, Funk. Vai matar todos. Vamos também, nós. O Funk, vai de helicóptero. Atropela a helicóptero. Atropela a helicóptero. Vai, 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 vai. Vai, manda play, Funk. Manda play. Vai, vai, vai. É só voar rasa. Eles vão ficar desesperados quando você chegar com esse helicóptero, irmão. Quando você vê eles, pula do helicóptero e joga o helicóptero na direção dele. Não, não. Pula não. Atropela. Atropela com a helic. Vai, vai fundo. Foda-se, foda-se, foda-se. Se der certo, ia ser tão legal. Ai, caralho. Queria um carrinho, na real. Eu queria. Ter um. Olha, preciso que eu queria. Mano, que botão, que botão merda pra descer o helicóptero? X? Pra mim é o control. Tem que mudar pro control. Ok. Agora vai. Gente, a minha internet, gente, tá tão lenta, gente. Não abre a foto de vocês nos comentários. Tô usando quase 100 de DP aí pra jogar COD, Jonathan. Hum. Não, não é o grill, não, mas tá dando algumas boas. Pessoal, a maneira certa de encarar esses caras era de helicóptero, realmente. Porque eu tava com mais caro, com 20 balas, mano. Tu consegue fazer com mais caro, com 20 balas. E o rato, no Twitter, falou que o maluco não perde 5 minutos de porrada com ele. Eu aposto no rato, hein? Eu aposto no rato, né? E pior que eu tô vendo exatamente, eu tava vendo esse Twitter, passando na minha tela aqui. Mas minha internet simplesmente não carrega. Minha internet está nula. Não existe. Eu acho que o Twitter que tá, pra mim, tá lerdão, o Twitter. O Daniel não deu o Twitter. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Mas, gente, não era pra ficar vivo no jogo, gente? Gente, como que eu não perdi, se eu nem morri, gente? Mas, olha, me escuta. Presta atenção. Deixa eu falar. Tem que atirar no inimigo pra ele morrer. Mas não pode. Gente, agora eu não vou morar que eu não tenho mais casa, gente. Salve, Augusto, Moraes, meu querido. Obrigado pelas 25 estrelas. Muito obrigado, Ana Saraiva, por compartilhar. Silvio, Draw and Art, meu parceiro. Seja bem-vindo a mais uma live. O Rui bateu aí um ano e três meses de apoiadora. Muito obrigado, Rui. Satisfação, meu querido. Meu Deus, a segunda arma. Bem-vindos. A noite ainda vai ser longa, cheia de amor pra darmos bebês. É nóis, Edgar. Tamo junto. Obrigado a vocês por alegrarem a minha. Porque, olha, só com a fofura e os comentários de vocês pra gente aguentar essa quarentena, né, rapaziada? Gente, achei que o Patife respondia a nós, gente. Nossa. Mas não é pro streamer responder, gente. Acabou. Gente, eu tô perdendo os memes. Muito obrigado, Lê. Tamo junto, coração. Satisfação. Mas, gente... Nossa, eu vou ficar falando isso a noite inteira. Vou parar agora. Gente, eu vou parar. É viciante, né? É viciante falar que ninguém colou, não. Por isso que ele fala assim, mano. Ó, o maior homem duro. Quanto tempo até o Daniel pegar Covid-19? Olha, gente. Mas precisava lavar as mãos, ninguém me falou. Mano, caralho, é verdade, né? Ninguém pensou nisso. Vocês tiraram o cara do esmolamento. Aí a chance dele ir pra rua todo dia. Não, mas agora que ele tá famoso, mano. Mas, gente... Gente, vamos na praça tirar foto comigo. Como assim? Eu não vou fazer um encontrinho com os meus inscritos? Com os meus fãs do BBB, gente? É, mas se bem que... Quem que vai, né, mano? Eu iria. Eu iria. Eu não... Nossa, iria fácil. Eu diria que dá hora, mano, trovar o Daniel. Fala, gente! Ó, tem... Tem um squad caindo junto com vocês. Vamos, Drizzi. Eu e tuba, né? Se ele fizer. Tem um legal, mano. Porra. Eu convido ele pra jogar um COD. Chama ele pra... Gente, não podia. Ai, que susto. Como é que tá aí, pai Chief? Tá bem na merda, hein? Estão aqui no térreo, mano. Ah, estão no térreo. Aqui, aqui. Derrubado. Da onde a gente veio. Quebrei, derrubei ali. Tá ali, ó. Peguei o da Bounty. Finalizado, tiro na cabeça. Boa, Bounty feito. É nóis. Beleza. Mas, gente, não leva tiro, Funk. Tô aqui, Funk. Calma deles, dá cover. Não, não, não. Tô fora, tô fora. Tô pegando o squad aqui fora. Coloca o nóis, coloca o nóis. Ah, tomei. De cima. O lixo acampando na porta, velho. Pô, não dá, mano. Não tô, não tô emocionamente preparado. Acabou de passar por esses choques. Gente! Mano, o azar que eu tenho, às vezes, é inacreditável, mano. Ah, de novo, 3-8ão, velho. Me dá outra arma, Diabo. É, na sua esquerda, na sua esquerda. Tá lá parado ali, ó. Na sua esquerda. Eu joguei a pedra nele, tá lá ainda. Tomou pedrada, fila da puta. Tomou pedrada, fila da puta. Tá lá ainda, mesmo lugar, Drizzy. Não saiu. Passou agora, correu pro meio. Tá de costas pra você, tá aqui embaixo de mim. Embaixo de mim. Passou pra direita, 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 direita. Aí. Tá atrás do meio, meio, meio. Mano, vou matar na porrada. Matar na porrada, não vai essa arma do Diabo! Demônio, gente! Gente, que raiva desse jogo hoje, gente! Boa vez, soldado! Agora vai lá, dá um jeito. Ih, ela... Gente, eu vou morrer, gente! Ah, desmeda! Ah! Vai! Gente, matei, gente! Vou levantar tudo vocês, confia. Gente, meu hate foi de 2.5 pra 0.70, gente. O meu foi pra 1.7, gente. Mas, gente, não pode salvar o amigo. O que foi esse jogo hoje, mano? Não tá, não tá... O que foi? Esse jogo hoje não tá saudável, velho. Vamos jogar uma meia horinha de mercadinho, vamos? Mano, é uma boa ideia, hein? Dar uma jogadinha no mercado pra dar uma que se a minha mira, gente. Vamos, pai. Ok, manda bem. Peraí, peraí, deixa eu salvar vocês aqui agora. Isso vai dar bom, porra. Confia. O coco dozeiro se eu for enxergar o Diabo agora. O que foi? O que foi? Nossa, muito cozorro. O coco dozeiro. Não, porra, segura aí, segura aí. Vai dar bom, vai dar bom. O que foi? O que foi o cara puxar? O maluco ganhando a partida. Ia ser custando essa, ia ser sensacional. Ia ser muito bom. Eu tô fudido, então agora não mudou muito pouco. O jogo dava pra subir nessa porra? Nesse aqui não. Não é pelo canto, tá. Tu não é Homem-Aranha, mano? Não tanto, gente. Tu não é Man Spider? Não. Eu vou parar, guys, desculpa. Perdão, perdão. Então, Drizzi, ó. Eu morri aqui, ó. Daqui que não dá pra subir, ó. Então, ó. Aí, você pula aí. Não vai, não vai, não vai, ó. Não vai. Ó, parou aqui, ó. Os caras acham que é Homem-Aranha, velho. Tá bom. Vai, vai pela, vai pela, pelo, pelo, do meio aí, ó. Pelo, pelo... Aqui? Não, também não vai, não. Pula, pula, pula. Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu morri aqui. Você não tá tentando, eu, Hard. Tô tentando, gente. Você não tá tentando duro, velho. Ó o cara na esquerda, ele... Cadê? Cadê? Pedidaço. Gente, que cara burro, gente. Tem veículos? Não. Tem um caminhãozinho aqui. Vou pegar. Precisando de um motorista. Usa uma placa, gente. Tanto dinheiro, 2300. Oba, capinha. Dinheiro. Dinheiro de sorvete. Se eu levantar um de vocês, esse um cai lá em cima, já pega a caixa que tá faltando e... Vindo, gente. Ufa, 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 ufa. Tô louco pra voltar. Foi que tá em live, foi que é a prioridade. Deise, tu tá me afetando com essa má vontade de jogar o jogo. Eu tô dando o meu duro, velho. Não é pra jogar de uma... Não é nem 13. Não é pra jogar assim. Tô tentando duro aqui, mas... Tem que se esforçar, Drissi. Ninguém falou que ia ser fácil. O Brasil tá vendo. Não pareçerem você. Dinheiro ali pra Tiff, na verdade, atrás de você, na direita. É um pacotado. Mas era um pacote. Ah, nada de dinheiro, é sério? Objetivo identificado. Poxa, quem precisa dessas armas? Não, não é pra me ajudar. Mano, tá tudo... Tá tudo vago aqui, viu? Pra lutar até esse palito. Manda ver, manda ver. Boteia tudo. Agora vai, agora vai, agora vai. Pega. Mas tá bem fácil. Tá bem fácil. Poxa, é isso? Ah, é caixa de município. É caixa de município. Tá achando que esse ano... Aí, seis mil e seiscentos. Naquela garagem tinha um dinheirão, mano. Me heard. Vou lá, vou lá, vou lá. Pagou ele. Dois mil e quatrocentos. E essa é a nossa, meu Deus. Nossa, a garagem do esquerda aí. Aí. Mil e duzentos. É agora, é agora, é agora. Aqui, aqui, aqui. Vai ter uma caixa, vai ter uma caixa. Setecentos. Setecentos. Aqui, aqui, aqui. Essa caixa aqui, ó. Cadê você? Ai, ainda não foi, ainda não foi. Quanto falta, vim? Quanto falta, vim? Quanto falta, vim? Duzentos, duzentinhos. Duzentinhos, sim. É aqui, é aqui, ó. Vai ter duzentinhos soltos, duzentinhos soltos. Vencei, vencei. No meio da casa. Ô, Drizzi. Oi. Sabe aquele bagulho? Explain, explain like a man five? Sim. Sabia que essa porra veio do office, mano? Pelo menos o Michael foi o primeiro que eu vi falando isso, mano. Não, é um... É, eu acho que é mesmo mais antigo essa porra. Mas, tem certeza? O office é antigo pra caralho, mano. É, não, é de dois mil e... É a partir de dois mil e cinco, o office. Não, isso aí é uma expressão. Caralho, eu vi isso na temporada quinta, eu acho, e é em dois mil e quatro. Vocês estão prontos, senhores? Temporada de dois mil e nove, mano. Ah, então eles... A série acabou em dois mil e doze. Volta todo mundo! Real. Nossa, a gente tem dinheiro pra comprar caixa! Caixa! Eu tô na... Eu tô na sétima temporada, acho que é em dois mil e onze, sétima temporada. Gente! Gente, cheguei, gente! Peraí, peraí. Gente, cheguei dinheiro pra caixa, gente! Cai junto! Siga pro local marcado e assegure a ar... Tá, Franklin, compra lá, compra lá, compra lá, pra lá. Eu tô aqui com dinheiro pra caralho, porque eu fui efeito a bounty. Bastante grana! Funk! Já pegaram a caixa? Ah, vocês querem dinheiro? Nossa, quem quer dinheiro? Ó, caixa de munição do lado da caixa aqui, hein? Pega aqui. Aqui, aqui, ó. Caixa de munição, caixa de munição. Gente! Ai, meu Deus! Gente, caixa de munição, gente! Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, preciso... Tinha pra pegar a placa e não usei. Alvin, quer comprar a placa? Eu, eu quero a placa. Eu quero. Vai faltar quatro centinhos aí, ó. Mas tem aqui, ó. Marquei umas nossas. Onde eu vou fechar essa desgraça? Quem quer placa? 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 Tá aqui, ó. Eu não consigo pegar, não. Tem que pegar a placa aqui. Eu quero placa, peraí. Gente, vamos, gente. Pô, podia dar pra pegar esse Dacia aqui, né? Dacia. Olha, o Dacia é uma referência ao PUBG, mano. Fã de PUBG, Detected. Cadê os caras falando no chat? Isso não é um Dacia. Vamos segurar o bagulho ali e ganhar uma graninha de graça. Vamos ganhar uma grana de granas. Salve, Lucas Batista. Seja bem-vindo, irmão. A princípio, tem que ver o que o seu governo está recomendando, irmão. De qualquer maneira, se você for sair, evitar contato físico com a galera, aglomerações, lavar bem as mãos, né? Ao mínimo. Porque o vírus demora até 14 dias pra se manifestar. Então, uma pessoa que estiver com ele pode passar pra outras... Foi o Michael que que deu, né? Várias pessoas. Acho que ele surgiu. Sim, sim. Fizou escolher. Mano, aquele episódio que a Jane faz ele parar de brincar no escritório e ficar provocando ele até ele falar essa porra. Esse episódio de quando, mano? Acho que é a segunda temporada. É, antes de ele pegar a Jane, né? Eu acho. Vamos ali no mercado comprar um UAV. Olha, a gente já sabe a gente é a próxima safe, hein, mano. É base militar mesmo. Vocês querem pegar esse próximo objetivo aqui? Fazer mais uma? Safe? Dá pra adiantar duas safes, velho. Vamos, vamos. É... Só queria comprar o UAV antes. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. O UAV. Quem tá aqui do meu lado? Tris, você pega o meu dinheiro aqui? Pra levar lá pra comprar o UAV? Olha. Vamos lá pegando esse... Esse banks. Money, 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 money. Money. To be the... To be the best. Yeah. To be the... And the beat is... Money, money, money. Olha, tem mais uma caixa ali. Quem é? É a nossa ou o do... O mapa dropou? O mapa dropou. Vamos lá. Funk. Me dá o dinheiro... Não, não sabe. Mas esse carro é ruim de controlar, mano. É, tá meio longe, na verdade. Vamos matar. 200 metrinhos. Bebês. Aposto que eu me arrependei disso, mano. Saberemos a próxima. Safe. Em três. Dois. Um. Nossa, vamos de covardão, vamos de covardão, vamos, 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 vamos. Vamos o quê? Vamos covardão, covardão. Vamos lá ficar dando a safe. Vamos? Mas é isso que a gente vai fazer mesmo. Por que vocês estão ganhando isso com a safe? Coward, coward. Vai, 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 vai. Tô aqui já. Let's go. Zecazinha, vai. Zecazinha, foda-se. Eu vou ganhar essa partida com duas kills. Essa é ela aí. Outra partida é miserável. Covardão. Partida covardão. Zero kills. Se fudemos do começo ao fim, meu irmão. Caguei. Só um bando de retardado. Indo atrás de loot sem matar ninguém. Muito divertido esse jogo, né? Assim. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Taxi! Eita, porra! Caralho, mano. Esse aqui é o cavalo do Skyrim. Cavalo do Skyrim. Vem, Driss. Vem, Driss. Vem, Driss. Vem, Driss. Eu quase sempre tem cara. Esse quadricer acabou de parar. Opa. Alió. Entrou no Fireland. Tá. Mano, se a gente pegar o... Ó, tô vendo ali, ó. Tô vendo ali. Pinguei ele. Passou. Tá indo pra portinha ali de fora. Mas, gente! Tira o cover. Não, Rússia! Cura antes! Ah, ele tava se auto-heelando. Cura! Fante aliado acima! Boa, boa, boa. Descendo o baixo do Cardar! Drizze, tá sem placa, Drizze? Saiu a porta fora. Ó, outro carro na direita, Fante. Cuidado. O cara descendo. Vamos, 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 vamos. Ai, mano. Ai, que... Que hilário, mano. Corre, seus covardão. Vamos lá pra dentro ou se esconder. Não pode se esconder. Ó, tem mais um cara aqui, mano. Peraí. Atira nele! Nossa, que critério daquela torre. Where? Mano, velha chance de ter uma galera aqui, hein? Fica ligeira. Ó, aqui, aqui, o carro. O carro veio na nossa direção. Parou no meio do... Aqui, ó. O cara aqui. Nossa, ele matou o cara atropelado. O cara quer atirar. Ah, mano, não é preciso eu não acerto um, velho. Os caras tão correndo pro lado e pro outro. Que elas baratas tontas, velho. Eu não consigo. Deita aí um. Eu não consigo, pessoal. Já consegue, né? Quebrei os outros. Ah, não. Não é possível. O que tá acontecendo comigo, velho? Eu também, cara. Ah, levantaram o cara que eu deitei. Os caras do carro eu não consigo, mano. Mas nem fudendo. Mano, mas tem dois caras no fundo do carro. Eu deitei um. Eu levanto de novo. Quebrei os tiros dos caras do fundo. Eles são de... Doutor de bug. Nossa, e lá no fundo tem uma galera tretando lá. Lá no fundo. Eu não consigo nem marcar. Que que tá acontecendo? Como se... Esse tiro não pega, mano. Que isso? Tá. Tem alguma coisa bugada. Não, tem alguma coisa bugada mesmo. Não tô conseguindo também. Mano, não é possível, velho. Ó, aquele cara tá bugado. Esse mesmo. Que que... Aliás, tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa. Quebrei os tiros desse, tá marcado. Deitei, deitei ele, deitei ele. Mano, tem um squad vindo lá de longe também. Eu não sei nem a direção que é aquilo ali. Lá do S156. Até quero, né gente? Coi, desgrama. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Desespero. Esse é o único de banho. O carro continua lá, né? Brincadeira isso. Acertei no peito, fila da puta. Vai. Deitou, ele deitou. Ele tá ali, deita onde tá marcado ali, ó. Derrubei, derrubei. Derrubei, fila da puta. Derrubei, caralho. Atira no carro, atira no carro. Atira no carro. Olha, tinha mais cara vindo de lá de trás mesmo. Só toma cuidado com as costas, mas tinha cara vindo lá do fundo, ó. Tá dando pra ver os tracejard das balas lá atrás, ó. Pera aí. Ai, tomei das costas. Foi assim como eu falei. Do 343. Mas gente, pode atirar na costa. É, eu só tenho um. Eu não tô vendo os tracejard das costas. Mas eu tomei, gente. Ele foi esvipado, hein? Que eu filmo só pra um pleck. Inimigos da área. Wave em ninguém? Ninguém aqui fica safe das costas, tem um morro na bundola. Ó, tô vendo o cara lá. Atenção. Ah, nada que ele morre. O cara aqui embaixo, na minha frente. Quebrou o shield. Paraquedas, paraquedas. Os blocos de paraquedas aqui, ó. O Funk tá matando. Funk, se ele passar, avisa. Eu tô pro Drizzy. Mano, o cara não morreu. Ele tá ali no meu pingue azul. Lá no meio ou tá perto de você? Não, tá bem pertinho. Tá aqui, ó. Equipe eliminada. Gente. Tem outro lá no fundo ainda. Tem outro. De cima do morro aqui, Drizzy. Eu tô vendo ali também, ó. Ali é onde eu... O Funk tá mutado. O Peito. Nossa. Eu tava mutado esse tempo todo. Não, gente. Drizzy, é... Dá ali, ó. Um é 111. Tão vindo. Ó, lá no meio da pista. Correndo dois, lá, ó. Derrubei. Nossa, que bala. Eles tão tomando de outro lado. Eu errei. Tá correndo, tá correndo. Correu, correu, correu. Tomei, caí das costas. Tomei das costas, mano. De novo. Vou ser finalizades. Vou ser finalizades. Do porno. Do NO, NO, NO. Ó, me levanta aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Consigo te ressar. Não, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Drizzy, tamo cercado. Tem cara de todo lado, Drizzy. Todos os lados. Acabou. Agora é uma cidade fantasma. Acabou o Gulag. Acabou o Gulag. E aquele cara que tá correndo na Baird lá? Você conseguiu pegar, Funk? Não, não consegui. Eu só tirei o shield dele. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos pra cá, ó. Caralho de armamento indo até você. Vem cá, vem cá. Ele vai ter que vir aqui, mano. Não, a gente tá safe ainda. É melhor pegar esse cara. Gente, mas... Mas, gente. Não, a gente vai ficar com as costas clear. Não vamos. Essa caixa aqui de quem? Caiu, caiu uma caixa de arma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo. Aí é muito aberto. Eu tô sem colete. Peraí que eu vou... A gente consegue pegar... O cara tá vindo, o cara tá vindo. Pinga. Pinga, Funk. Pinguei. Indo por aqui. Guys, vai dar merda isso aí. Vai dar merda, vai dar merda. Vem, 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 recua, recua. Vou pegar a caixa do Gulag aqui. Pegou? Achou o cara? Não, eu tô recuando. Tem muito cara chegando aí. Vem, gente. Vem, gente. Pra caixa, pra caixa. Tem cara aqui em cima também. Vem preparado pra tretar. Vai ter tretar aqui também. Puta, eu tô longe de você já. Mano, eu tinha o BHM da cover agora. Mano, o carro chegando do lado de vocês, mano. O caminhão aí, cara tá vindo lá. Derrubei o cara que tava em cima. O de cima eu derrubei. Bem burro ele, né, pessoal? Eles vão pegar o Ray-Ground aí. Não vai pra baixo, não. É verdade, é verdade. É que um deles eu derrubei. O outro eu não sei o que aconteceu. Ah, ele levou o corpo junto. Vem aqui com nós. Vem aqui com nós. Vou, vou, vou. Ah, eu não consigo subir essa merda, mano. Tô vendo aqui. Vou esperar o amigo dele tentar levantar. Pô. Trouxa. Peguei os dois aqui. Estão os dois no chão. O terceiro amigo tá aqui. Finalizei um. Tô chegando, tô chegando. Tá bom, tá, mano. Não tô vendo, pelo fim. Finalizei. Aqui, preliminada, só que tem outro squad chegando. E eu tô sem placa. Mano, esse lugar aqui tá em cima. Aqui em cima. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu tenho cinco placas aqui. Ó, já vi um cara aqui. Não, não vi nada. Não tem pressão. Vamos pra zona segura. A gente tem que avançar, mano. Ó, caindo, o cara caindo aqui, ó. Pinguei. Vamos nesse background. O cara tá com lag. Que merda. Shields. Tem gente ali, tem gente ali. Sim, tem gente embaixo dele. Ah, eu tô sem a sniper. Deixa a sniper aqui. Aqui. Caralho, aqui já é fim da área do jogo, já. Não dá pra subir mais. Pulou ali, ó. Vem aqui. Pera de ver, tá caindo todo direito em cima. Você viu, né? Sim. Já tirou em mim. Vamos pegar essas pedras aqui. Ô, Tris, e cadê aquelas plaquinhas lá? Consegue dropar aí? Show. Dropar aí três. Tem cara aqui, mano. Mano, aqui. Olha, olha aqui. Olha aqui, mano. Olha esse lugar que ele tá, velho. Se a gente perder essa aqui, mano, a gente nunca mais ganha, velho. É. Gente, esse coque sabe. Marquei, marquei. Deixa essa pedra aqui. Deixa pra lá. Caralho. Caralho, não tá indo o seu ping. Não tá indo. Eu não consigo pingar aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Pera aí. Aí, ó, marquei. Finalmente. Agora foi, agora foi. Quebrei o chute dele. Boa. Ele abriu pra você, ele abriu pra você. Boa. Deixei o sniper pra trás. Tô na pista pra ver. Pô, olha pras moita, hein. Fica de olho nas moita, porque deve ter um cara, mano, mukeado por aqui. É, a gente mais quatro caras. Ó, achei um cara aqui, ó. Gás chegando, matando nova zona segura. Traz a árvore. Ó, na esquerda, na esquerda. Reto corrente no morro. Lá nasceu. Au. Tomei, tomei, tomei. Foi, quase desceu. Se joga aqui, se joga aqui, se joga aqui, se joga aqui. Eu tô embaixo de você, eu tô embaixo de você. Vem. Vem, vem, vem. Pode descer, pode descer. Vai, 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 vai. Ihu. Levanta e já puxa aquele, hein, mano. Aquela curinha, aquele que colou aí. Relaxa, relaxa. O gás tá longe. Mataram, mataram. Pegaram ele de costa. O cara do outro lado lá pegou ele. É só a gente, mas aqueles que estão do outro lado agora. Estão atirando em mim, gente. Não tô vendo eles. Não consigo ver. Eu vou tirar a cara, porque eu tô tomando. Quebrei o shield dele, tô rilando. Tá marcado, tá marcado. Quebrei um shield ali embaixo também. Abriu pra cá, ó. Tá no meu pinga azul. Cheio, cheio de novo. Dá pra dar essa boita, mano. Deitei um. Finalizei. Tô tomando. Acabou, acabou a equipe. Tenho aqui, ó. Atrás do poste. Arranquei. Finalizei a equipe eliminada. Gente! É igual ao covarde essa porra. É a sorte do Daniel, gente. Ganhamos. Falando, gente, eu vou levar rage nesse vídeo, gente. Quando ele sair lá no YouTube. Eu não sabia que a gente ia ganhar, gente. Eu acho isso no desaforo, velho. Daniel é tão legal. Nossa, vou tomar uma... Nossa, vou tomar um rage. Viu, Dries, viu? Agora essa partida aí foi pra que motivar, cara? Ah, André. O que que eu sempre falo pra você? Quer ganhar? Não pega aqui. Quer ganhar? Boba. Patife colou.